Música 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 Eu queria ficar, você não me chamou Eu queria ficar, você não me chamou Eu vou embora, eu vou, eu vou Eu vou embora, eu vou, eu vou Música 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 Ai, ai, Maria que tanto chora Ai, ai, Maria que tanto chora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Música Ai, 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 Maria que tanto chora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Ai, ai, Maria que tanto chora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Música Ai, ai, Maria que tanto chora Foi mais chorando, Maria que eu vou embora Foi o Pachoroso, Maria que não chora 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 Obrigado.